Existe a inconstitucionalidade, vamos colocar assim, vou tentar ser a mais organizada possível, embora não seja o meu forte, tá? Inconstitucionalidade. Muita atenção. De um lado, nós temos a chamada formal, tá? Inconstitucionalidade formal. Que divide-se em subjetiva, vamos colocar primeiro orgânica, para ficar mais fácil o entendimento. Orgânica, subjetiva e objetiva. Objetiva, objetiva, ok? Aí, além disso, nós temos o seguinte. Existe também a chamada inconstitucionalidade material. Material, inconstitucionalidade material. Certo. Pronto, você já sabe a estrutura da inconstitucionalidade. Só que, às vezes, vem com outro nome. E é esse nome que deixa a pessoa que está estudando nervosa, nervoso, né? Aparece assim, nomoestática. A pessoa fala, que que é isso, meu Deus? Nomodinâmica. Senhor! Calma, pessoal. Isso é só a forma de falar, formal ou material. Só que, às vezes, vem com esse nome mesmo, para complicar, ok? Então, nós vamos colocar o seguinte. Quando eu falo de formal, também pode aparecer, e não tem nada de mais, significa formal, ok? Nomodinâmica. Nomodinâmica. E quando aparece material, às vezes, vem escrito nomoestática. Só lembrar, aqui, ó. Material tem T, estática tem T, ok? Pronto. Nada de surtar. Não surte nesse momento. Nomodinâmica. Formal. Nomoestática. Tática tem T de material. Eu gosto desse macete. T de material. Ok, pessoal. Então, agora nós vamos entender. O que é esse negócio de inconstitucionalidade formal? E o que é inconstitucionalidade material? Para você conseguir definir, na hora que estiver fazendo uma questão ou lendo um julgado, primeiro você vai ver se não é uma inconstitucionalidade formal, certo? Então, nós vamos começar vendo se é uma inconstitucionalidade formal. Porque se não for formal, é material. Como assim? Vamos lá. Começando com a orgânica. Quando eu falo de inconstitucionalidade formal, orgânica, gente, relaciona-se a um vício na competência. Vício. Vamos colocar aqui. Vício. Na competência. Certo? Professora, tem como me dar um exemplo? Tem. Vou te dar um exemplo. Por isso é importante você se lembrar lá da aula de repartição de competências, que é a minha primeira aula. É o seguinte. Vou colocar como exemplo aqui. Violação à competência privativa da União. Privativa da União. O exemplo. Certo? Vamos lá. Muita calma nessa hora. Deixa eu te explicar uma situação. Se falar na sua prova que o Estado está legislando sobre direito penal, aí existe uma inconstitucionalidade, se não tiver nenhuma delegação, né? Então existe uma inconstitucionalidade. Como chama essa inconstitucionalidade? Inconstitucionalidade formal, orgânica. Então, falando na sua prova que há um vício na competência para legislar sobre um tema, chama-se inconstitucionalidade formal, orgânica. Posso dar vários exemplos para vocês. Um outro exemplo, também interessante. O Estado legislando sobre trânsito e transporte. Inconstitucionalidade formal, orgânica. Competência privativa da União para legislar sobre o tema. Outro exemplo. O Estado legislando sobre consórcios e sorteios. Inconstitucionalidade formal, orgânica. Ou então chamada de inconstitucionalidade nomodinâmica. Pronto. Que é a mesma coisa de formal. Certo? Então, falou de vício na competência, aí você se lembra da aula de repartição de competências? Você vai falar que existe uma inconstitucionalidade formal, orgânica. Por sua vez, nós temos também a inconstitucionalidade formal, subjetiva. Inconstitucionalidade formal, subjetiva. Subjetiva é um vício. Vício na iniciativa. Vício na iniciativa. Certo? O exemplo que eu posso dar para vocês é um vício, exemplo, um vício. Em relação à iniciativa, que é a iniciativa do Presidente da República para aumento de remuneração de servidores públicos. Muneração de servidores públicos. Como assim, professora? Seguinte, exemplo, competência do Presidente da República para apresentar um projeto de lei visando o aumento de remuneração dos servidores públicos. Vou colocar aqui o artigo 61 da Constituição Federal. Seguinte, prestem muita atenção neste momento. Olhem aqui. Gente, quando eu falo de inconstitucionalidade subjetiva, é o seguinte. Preciso me lembrar da aula de Poder Executivo. Se você pegar o artigo 61, parágrafo 1º, o inciso 2º, vai falar que compete privativamente ao Presidente da República, compete privativamente ao Presidente da República apresentar um projeto de lei dispondo sobre aumento de remuneração dos servidores públicos. Não é isso? Não é o Presidente que apresenta o projeto de lei? Isso. Faz de conta que quem apresentou aquele projeto de lei foi um deputado federal. Pode? Não pode. O deputado federal não pode apresentar um projeto de lei visando o aumento de remuneração dos servidores públicos tendo em vista que é da competência do Presidente da República. Existe um vício onde? Na iniciativa para propor um projeto de lei. E quando existe um vício na iniciativa para propor um projeto de lei, chama-se inconstitucionalidade formal subjetiva. Certo? Então falou de competência para legislar sobre um tema, é inconstitucionalidade formal orgânica. Falou de vício na iniciativa para propor um projeto de lei, por exemplo. Existe uma inconstitucionalidade formal subjetiva. E aí nós temos a objetiva. Gente, a objetiva, vamos colocar aqui o exemplo, geralmente está relacionado ao vício. Geralmente o vício é no quórum, tá? Mas cai em prova, vício no quórum. Tudo bem? Certo. Para isso você tem que ter aquela noção de processo legislativo. Certo? Então, por isso pessoal, que muita gente tem horror a controle de constitucionalidade. Porque tem que ter aquela noção de processo legislativo, de repartição de competências, de poder executivo. Se eu não sei qual que é o quórum para aprovar uma emenda à constituição, uma proposta de emenda à constituição, como que eu vou saber que a inconstitucionalidade formal objetiva? Por isso, vamos fazer a revisão. Quando eu falo de lei ordinária, maioria simples. Quando eu falo de lei complementar, maioria absoluta. Quando eu falo de proposta de emenda à constituição, duas casas, dois turnos, três quintos. Se existir um vício no quórum, nós temos uma inconstitucionalidade formal objetiva. Certo? Exemplo. Vamos colocar um exemplo para ficar fácil? Vamos lá. Existe uma lei complementar. Essa lei complementar, ela tem que ser aprovada por maioria absoluta, não é isso? Uma lei complementar deve ser aprovada por maioria absoluta. Mas não, a lei complementar, ela foi aprovada por maioria simples. Existe uma inconstitucionalidade formal objetiva, um vício no quórum. Ficou claro agora, pessoal? Por isso que quando vocês fizerem a leitura lá do julgado de inconstitucionalidade, você vai ver no início inconstitucionalidade formal subjetiva, inconstitucionalidade formal orgânica, e inconstitucionalidade formal objetiva. A lei complementar, ela é aprovada por maioria absoluta, mas foi aprovada por maioria simples, e inconstitucionalidade formal objetiva. Se vocês estiverem entendendo esse início, eu prometo que controle de constitucionalidade vai ficar fácil. Mas a gente precisa dessa introdução. E aí, se não for uma inconstitucionalidade formal, é material. Mas pode ser as duas, professora? Pode. Existe no mesmo, aí por exemplo, no julgado, uma inconstitucionalidade formal e uma inconstitucionalidade material juntos, certo? Então, dessa forma, a material está relacionada ao conteúdo. Vamos colocar aqui, a material está relacionada ao conteúdo da norma. O conteúdo é contrário à Constituição Federal. Exemplo, um exemplo clássico. Exemplo que a gente poderia colocar aqui. Uma lei dando autonomia ao território. Autonomia ao território. Não, não pode. Por quê? Porque senão, nós temos uma inconstitucionalidade material. Porque viola o 18 parágrafo segundo da Constituição Federal. E aí, você chega até mim e fala assim, Por quê, professora? Gente, se você pegar o 18 parágrafo segundo da Constituição, você vai ver que quem tem autonomia são os entes. E território não é considerado ente. Território é considerado uma descentralização da União. Se existir uma lei dando autonomia para o território, nós temos uma inconstitucionalidade material. Pronto. Esse daqui é o início do controle de constitucionalidade.